Peligro, perigo. Nova lei do CPF pode impedir você de movimentar suas contas bancárias. O Lula pisa na bola e se torna a persona non grata lá em Israel. Bolsonaro é intimado a depô na PF e também já tem na ponta da língua direitinho o que ele vai falar. O PIB brasileiro cresce 3% em 2023, o que é bom, mas tem um seu lado ruim. E os senadores e depois a deputaiada estão votando sobre vetar, proibir e cancelar as saídinhas festivas de fim de ano, mas já vai ser vetada logo na sequência, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho na sua edição extraordinária do Jornal de Quinta-feira, na terça-feira, sim, porque vocês pediram, né? Então faz favor, faz o seu trabalho aí pra deixar o seu like pra mostrar que vale a pena ter mais uma edição semanal dessa bagaça. Boa noite. Lula é destaque na mídia internacional ao comparar israelenses a Hitler. E a treta começou no domingo, enquanto o Lula falava de improviso lá com jornalistas na Etiópia. O presidente comentou o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino, enquanto ele resolveu ali comparar esse fato aí que o Israel está fazendo com as atrocidades, atrocidades que o Hitler resolveu fazer quando ele fez lá na Segunda Guerra Mundial. E essa fala do Lula pegou muito mal, viu? Vários veículos internacionais de notícias mostraram essa declaração, destacando que o Lula comparou a Guerra de Israel em Gaza com o Holocausto. Ou o que o Lula comparou Israel com os nazis, tá? Nazi com Z, não vai comparar o nazi com S, o brasileiro não, não confundir. Mas o que o Lula falou que foi tão ofensivo pra Israel que ele chamara até o embaixador brasileiro pra ter uma conversa ali com ele direitinho, ao pé do ouvido, tá? E Israel declarou o presidente brasileiro como persona non grata. E sabe o que o ministro das Relações Exteriores de lá falou? Abre aspas, não perdoaremos e não esqueceremos. Informei ao presidente Lula que ele é uma personalidade indesejável em Israel até que ele peça desculpas e se retrate de suas palavras. Fecha aspas. E com isso, agora, de acordo com o Jaquim Teixeira, né? São dois os países que o Lula não pode sair na rua Israel e Brasil. E a Janja tentou defender o marido dizendo que o Lula tava se referindo ao governo genocida e não ao povo judeu. Ah, agora aliviou bastante, né? Acho que não. Me conta o que você acha aí nos comentários, o que você tá achando dessa treta gigante. E já que a gente tá falando aqui de presidente, vamos falar também de ex-presidente. Porque a Polícia Federal intimou o Bolsonaro a depor depois da operação envolvendo ele e seus aliados, que incluem Braga Neto, Augusto Heleno, Anderson Torres, entre outros. E o motivo dessa intimação são as investigações envolvendo uma suposta tentativa de tentativa de golpe. E de acordo com a PF, essa turma aí planejou, ó, olha a lista, desacreditar o processo eleitoral, dar um golpe de Estado e agir de forma antidemocrática para permanecer no poder. E esse depoimento deve acontecer na quinta-feira e o Bolsonaro já planejou, ó, direitinho, letra por letra, o que ele vai falar lá. Vai ser muito simples, ele vai ficar mais quieto do que biblioteca em feriado. De acordo com a defesa do Bolsonaro, o motivo é a falta de acesso a todos os elementos de prova, ou seja, eles ainda não tiveram acesso a todos os documentos da investigação. Igual quando fazia prova surpresa na escola, sabe? Lógico que você ia ficar quieto também e chorar no banho. E também tem a questão de que um investigado não é obrigado a produzir provas contra si mesmo aqui na Brasilândia. E por causa disso, o Bolsonaro não teria o compromisso de dizer a verdade, assim como é exigido de uma testemunha. Já os mais rivais acreditam que quanto mais tempo o Bolsonaro ficar quieto, mais tempo ele vai demorar para ser preso. O que você acha, hein? E o PIB brasileiro cresceu 3% em 2023. E se a gente olhar para os últimos 10 anos, até que foi um crescimento legalzinho, né? O crescimento do PIB é excelente, é ótimo, quando a gente considera que isso envolve geração de empregos e mais circulação de dinheiro na economia. Tanto é que o consumo das famílias cresceu 3,2%. E a expectativa é que o país continue crescendo à medida que a taxa selic for dando uma trégua, né? Pelo amor de Deus. Afinal, com juros mais baixos, fica mais fácil para as empresas conseguirem grana emprestada para investir no negócio. E também fica mais fácil para o afegão médio como a gente se endividar mais fácil num carnezinho gostoso. É um carnezinho mais gostoso que o outro, você precisa ver. Aliás, falando em sim endividar, deixa eu só fazer um adendo aqui, tá bom? A parte de finanças, né? Falando aqui para você, é uma das que causam mais problemas aqui para o nosso brasileiro, né? E se o orçamento está bagunçado, geralmente vão surgir brigas aí na sua família, um problema fica puxando o outro. E se a pessoa tem que trabalhar demais para pagar as contas, talvez ela não consiga tirar tempo, por exemplo, né? Para cuidar da saúde, tanto a saúde física como também a saúde mental. E isso é para você ver que cada área da nossa vida está interligada, não tem jeito, né? Não tem essa história de profissional como Faustão, tanto no profissional como no pessoal. É por isso que a gente criou aqui, eu recomendo para você, e está na descrição desse vídeo, a nossa ferramenta gratuita que a gente elaborou para você com muito carinho, para te ajudar a avaliar como que está a sua felicidade, que vai muito além de dinheiro, né? Isso nos diversos aspectos, amoroso, social, financeiro e, claro, saúde física e mental. É a roda da felicidade, é de graça, e o nosso objetivo aqui é que você entenda direitinho o que você pode fazer para ser mais feliz. Vê se não perde, hein? Mas a gente estava falando do PIB, né? Do crescimento do PIB. Só que a gente não pode se animar demais e esquecer também que existem problemas escondidos atrás desse crescimento. E acontece o seguinte, ó, 30% desse crescimento está nas costas do agro, principalmente na produção de soja na região centro-sul aqui do nosso país. E especialistas explicam que isso inclui uma forte concentração setorial e também regional. Ou seja, a gente não está crescendo ali de uma maneira uniforme, né? Uma área está sendo mais próspera que outras. Que outra. E isso reforça como que é importante o Brasil se desenvolver mais na indústria que fabrica bens e produtos de mais valor agregado. E com isso, a gente poderia ganhar ainda mais dinheiro com exportações, além de deixar a nossa economia mais diversificada. Inclusive, recomendo para você ver depois, o nosso vídeo que está aqui, mas é para você ver depois, sobre o programa Nova Indústria Brasil, que promete ajudar o nosso país aí a dar a volta por cima, mas também tem a chance de enfiar a gente num tremendo de um buraco. E atenção, atenção, ó, nova lei do CPF pode bloquear a retirada de pagamento em todos os bancos. Fica olhando aí, ó. A partir de agora, se você tiver alguma irregularidade no seu CPF, o bagulho pode ficar doido aí para o seu lado. O Banco Central determinou que agora as instituições bancárias podem bloquear contas de clientes que estão com o CPF irregular. Então vem cá, ó, presta muita atenção no que pode deixar o seu CPF irregular, ó. Deixar de comparecer em alguma votação e não justificar. Inconsistência de dados, que é quando alguma informação, tipo uma letra do seu nome, uma data de nascimento, o nome do seu pai que foi buscar cigarro e nunca mais voltou, o nome da mãe, qualquer coisa que diverge aí de alguma base de dados, tipo a do INSS, sabe? E, claro, deixar de entregar a declaração, entregar a declaração do imposto de renda quando você for obrigado a fazê-lo. Então, meu amigo, cuida bem do seu CPF, pelo amor de Deus. Vou deixar também outro link na descrição para você dar uma consultada no site da Receita Federal como que está a situação do seu CPF, combinado? E se você tiver que alterar alguma informação no seu documento, dependendo do caso, você pode fazer isso no próprio site da Receita Federal. E se o seu problema é que você faltou em alguma votação, primeiro você vai ter que acertar as contas com o cartório eleitoral. Afinal, você não tem o direito de recusar a participação na festa da democracia. É tão legal que precisa ser obrigatório. Agora, se você ficou devendo aí uma declaração de imposto de renda ou algumas, aí, meu amigo, você vai ter que fazer todas as declarações que estiverem atrasadas e, logicamente, pagar todas as multas para não desapontar o felindo da Receita. E vê se não deixa chegar nesse ponto, hein? A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, acaba de lançar um modelo de linguagem capaz de criar vídeos realistas com inteligência artificial a partir de comandos de textos. E o nome dessa jossa é Sora. E o que ela consegue fazer, meu amigo, é impressionante. Por enquanto, ela está disponível só para meros poucos mortais, incluindo especialistas em desinformação. E olha aí o que alguns vídeos que foram criados por esse povo com ela. E faz muito sentido deixar essa turma usar essa ferramenta, já que ela tem um potencial enorme de ajudar na propagação de fake news. Afinal, com ela, você vai poder criar vídeos quase de qualquer coisa, inclusive coisas que nunca aconteceriam na vida real. A OpenAI explica que a Sora pode criar vídeos de até 60 segundos com cenas altamente detalhadas, movimentos de câmeras complexos e vários outros personagens com emoções realistas. Esse modelo de linguagem entende não só o que o usuário pediu no prompt que ele digitou, mas também como essas coisas existem no mundo físico. Diz a OpenAI que está criando recursos que ajudem na detecção de conteúdo enganoso. Um desses recursos vai ser uma ferramenta ali capaz de dizer que o vídeo foi produzido pelo Sora. E o próprio texto usado no prompt vai ser verificado para impedir comandos que violem as políticas de uso das ferramentas da empresa. Calma aí, não vai ser permitido, por exemplo, você pedir cenas de violência extrema, conteúdos de vucu-vucu e personagens parecidos com celebridades. Meu amigo, olha o tanto que essa tecnologia evoluiu em um ano. Isso aqui é um vídeo criado por IA há um ano atrás. E olha aí como ficou agora. E daqui um ano, o que vai ser possível fazer com a inteligência artificial, hein? Você acha que vai chegar no ponto da IA conseguir criar uma cena de um político honesto? Ou aí já é muita fantasia, hein? Comente. E o Senado estava votando hoje para acabar com as saidinhas dos presos em datas festivas. Mas o governo Lula deve vetar caso a deputaiada realmente siga em frente com a ideia. Isso porque, segundo especialistas, selecionados a dedo pela Globo, vai gerar muito mais tensão nos presídios e ainda atrapalhar a ressocialização dos presos. Engraçado que eles não ouvem nenhuma voz de nenhum especialista que pense o contrário. Isso é que é jornalismo de qualidade, hein? E segundo eles, só uma minoria que não volta para a cela, sabe? E a maioria não poderia ser punida por uma minoria. E ainda acha pouco ainda que 2.600 detentos não voltaram. Né, João? É 5% só, gente. É a minoria, pô. Dureza é que raios, que carambas, é a maioria da população que é gente de bem. O que esse pessoal tem a ver com a minoria que é bandida? E eu não tô falando só dos presos, não, mas de muito político que você conhece por aí também. Compartilha esse vídeo com todo mundo e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal pra você não perder nenhuma edição do Jornal de Quinta que agora também tem, não sei, depende de você, essa edição de terça-feira aqui. Isso se o vídeo fizer sucesso, né? Porque dá um trabalho da jossa, da peste pra todo mundo aqui do estúdio. Então, já faz a sua parte aí. Manda um monte de comentário aqui embaixo e também encaminhe esse vídeo pros seus amigos no WhatsApp. Valeu, tudo de bom. Boa noite.